Então, aqui a gente tem, ó, tipo de bloqueio, e você tem vários tipos. Você tem o tipo de formato PIN, que é a senha numérica, senha, que seria a senha... aí você pode colocar letra, número e tudo mais. Você tem a senha padrão, que é aquela senha de nove pontinhos que eu uso aqui, né, nas aulas. E eu tenho a opção, né, de biometria e de impressão digital, ó. Biometria, tanto de rosto quanto de impressão digital. Pra você usar uma senha de biometria, é obrigatório que você use uma senha dessas aqui de cima. Ou PIN, ou senha com letras e números, ou uma senha daqueles nove pontinhos. Então, não pode, né, não pode deixar as duas, somente a senha biométrica. Pra usar o desbloqueio do rosto e da impressão digital, é obrigatório ter algum outro tipo de senha, né, registrado aqui no celular também. Então, por exemplo, a biometria com impressão digital, se o seu dedo tiver molhado, ou a tela tiver molhada, não dá. Então, imagina, aí você não vai conseguir mais usar o celular, porque o seu dedo tá molhado, tá úmido. Então, por isso que tem que usar duas ao mesmo tempo, tá? E no meu caso, eu tô usando três. A biometria do rosto, a biometria com impressão digital e a senha padrão, tá? Essa senha padrão aqui é a senha dos pontinhos, que é essa senha aqui, ó. Que aparece os nove pontinhos e você tem que ligar com uma linha. A diferença entre senha e PIN é porque o PIN são somente números, ok? PIN é uma senha numérica, não dá pra colocar letra, por exemplo. Agora, a senha dá pra você colocar letra, número, símbolo, é a mais completa, tá bom? Beleza? Dá pra usar a senha com PIN também, aí você coloca uma sequência numérica. Qual que é o desbloqueio mais seguro? O mais seguro, assim, é a biometria, né? A biometria ou facial ou a digital, tá? Agora, tirando essas, né? A biometria mais segura é esse tipo de senha aqui, ó. Essa senha aqui, ó, senha mesmo. Você entra aqui no tipo de bloqueio e escolhe essa, esse tipo de senha. Por quê? Porque dá pra você colocar número, letras, símbolos, aí você pode colocar um arroba na senha. Só que é uma senha mais difícil, né? Pra você desbloquear o celular. Toda vez que você for desbloquear o celular, você tem que digitar aquela senha comprida, né? Com letras, números, símbolos, letra maiúscula, letra minúscula, você configura. É a senha mais segura, tirando as biometrias. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma